Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Onde você vai parar com essas solidões? E o curso transparece a todo o coração Oh, please, oh, may you please, it's just my son of a dream, baby. Alguém ouviu o meu amor, o meu amor. Chora assim que alguém te vê, e isso é natural. Oh, 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 oh. A bem que desce só a paz e perdido temporal. Oh, 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 oh. E se for mais de medo, é tudo pra curar. Meu Deus é Deus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Música Chora sim que alguém te vê Que isso é a luta Que alguém te desprezou a paz Que tem o tempo de morar Pois Deus não tem mais de médio pra curar Nem os médios O que Deus não tem mais de médio pra curar Nem os médios Livre, 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 entregue as tuas desafios e serás livre, contigo faço uma aliança, tu nasces só com uma criança e serás livre. Livre, 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 livre.